Partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, vai sair faísca, é o City tentando conquistar uma vaga e o PSG com gabigarra pra fechar tudo e também tentar essa vaga. E é por isso que a gente já tá preparado aí rapaziada, chegamos no 8 Rating Stadium, o primeiro jogo foi 0x0, jogamos aí por uma vitória simples, mas tem um porém, um empate com gols da PSG, já que a gente não sofreu nada no Parque dos Príncipes. A tarefa é difícil, é duríssima, mas o objetivo sempre foi esse, né? Vim cá pro PSG conquistar a Liga dos Campeões, mostrar que a gente tem talento e, mano, pegar a primeira da história deles que nos daria aí uma boa credibilidade e quem sabe mostrar ainda mais a nossa chance pra ser o The Best do ano que vem, já que nesse a gente ficou na segunda posição. Desce o cacete no like, se inscreve, se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais, agora chega de enrolação e bora pra esse jogão. Ó, o City começa, hein? Juan mata, cavou uma falta ali, Juizão deu vantagem, vem bola cruzada na primeira trave, o Gabigarra salta mais o Hendrick e foi, foi muito livre. Cadê o marcador aí, mano? Tem que ajudar o zagueirão, tem que chegar junto, olha só. Uma jogada pro Hendrick, girou pra lá, pra cá, tentou passar entre dois, vai ganhando todas, né? Cruzou pro quadrado, quadrado pro De Bruyne e o City tentando. Vai ter mais uma cobrança de escanteio aí com o Perrone, é o City nessa bola parada que sempre é complicada pra nossa defesa. Voltou no Camaviga, sensacional! Gabi, 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 Garra, espalma pra escanteio, olha só como ela veio. O Garra virou um passarinho, moleque. Teve que criar asa pra saltar nessa e fazer essa defesaça. Mas não para a pressão, o City vem de novo, 12 minutos de partida, eu sabia que seria difícil, seria muito difícil. De Bruyne bate em cima da defesa. Mas aí nesse chutão do Garra, se liga, se liga, contra-ataque do PSG, o Rich saiu do zagueirão ali, vai de cara a cara com o Ederson. Ou quem, mano? Acho que nem é o Ederson mais, não é ele. Mas o que que o goleiro fez? Ele deu as costas. É gol do PSG, quero nem saber. Aí, olha o nome do goleiro. Ele deu as costas, véi. Olha lá, eu nunca vi uma parada dessa. Por que que ele fez isso? A gente tá nem aí, não tamo nem aí. City pressionou, martelou, Garra fez defesas e fez. Mas até agora quem tá levando a vaga é o PSG. E eles vão ter que virar, né, pelo critério que eu falei dos dois marcados. Já vem, ó. Vem com o Juan Mata. Vai segurar, mandou fechadinho. Passou, hein. Passou por todo mundo. Tem mais uma tentativa. Cruzamento ali, tira. Mano, ah, não, caraca, véi. Tu vai deixar e fazer o gol. Defesaça do Garra. Vem de novo. Pra fora. Tadinha. Hoje tá os dois times, véi. Olha só o que o nosso zagueiro fez. Aí, mano, o Pepe entregou a bola pro Camavinga. O Garra veio no abafo. Conseguiu defender. E no rebote, quase, quase. Mais Manchester City. Bola com o Camavinga. De Bruyne. Hendrick. Bateu pro gol. Coleira. O Garra defender. Chama. Só chama, pai. Manda com mais força que essa aí. Não deu pra tu, não, Hendrick. Grande defesa do Garra, ó. A gente já tava caindo pra um canto. Até o momento, tá sendo nossa melhor atuação aí com a camisa do PSG. E não para de vir martelada do City. Ainda tá no primeiro tempo, cara. Tem muito jogo pela frente. Olha só o Renan. Escapou, tocou pro Perrone. De Bruyne. Renan de novo. Tiramos. Boa zaga. Vamos fazer o segundo, hein. Vai sair sozinho com o goleiro na rede. Não foi. Cara, não foi gol. Eu não acredito que a gente perdeu a chance de ouro pra meter. Dois a zero. Tu tá maluco, cara. Olha só. Ele saiu literalmente sozinho. E o goleiro defendeu. O Amata na linha de fundo. Ele não quis. Ele cruzou dali mesmo. O Hendrick é baixinho, né. A gente não pode perder uma bola pelo alto por um cara abaixo. Tendo dois zagueiros gigantes no time. Vai ter outra bola aí com o Perrone. Mais um chuveirinho. Mais um. Aqui o Hendrick belisca. Mais o Garra. Haha. Ele segura. Cara, não para, véi. Que jogo é esse? Vai lá no canto. Tava ali o Bernardo Silva preparado pra empurrar pra rede. A gente conseguiu num salto segurar a bola. Pois é, ó. Não para. Vem De Bruyne. Agora eles já estão desesperados. Estão desesperados. Estão batendo aí de qualquer jeito. Do jeito que tá vindo, poderia ser uma jogada que dava pros caras chegarem mais perto, né. De Bruyne quis arriscar. Mas o City tem outra bola. Hendrick tocou. Aí o Bernardo Silva dentro da área. Fintou. Deu ela no De Bruyne. Gabi. Gabi. De novo. Que partida a gente tá fazendo. Aí vem o Perrone. Bateu ela. Defesa tira Camavinga na sobra dele pro Rubem Dias. Tocou. Vai girando. Vai tentando. Bateu. E espalmou de novo. Gabi. Gabi. Que isso. Que isso. Gabi. Mano do céu. Tu tá de olho nos lances. Tão olhando os lances. Que partida a gente tá fazendo, véi. Senhoras e senhores. Um monstro ali no gol. Pegamos de mão. Pegamos de canela. Pegamos de costa. Pegamos de tudo. Quanto é jeito hoje. O Garra tá impossível. Aí o Pepe. Riffé lá pra frente. Vai acabar o jogo. Graças a Gabi. Garra parando até pensamento. O City tá sendo eliminado. E vai acabar. Acabou. Que atuação monstruosa. O craque do jogo. Não era pra ser diferente. Tá sendo aplaudido aí por todo mundo. O time do City tá cabisbaixo. Os caras estão até reclamando. A gente não tem nada com isso. Aliás, temos sim. Porque foi graças às nossas 10 defesas. Ou 6 ali no gol. Gabigarra. O melhor em campo. Semi-finais da Champions. Aqui vamos nós. Epa. Nossa. O Burnley de 2030 é apelão, hein. Eliminou o Arsenal com 8x4. E passou o Chelsea. Eliminou o Basel. Barcelona eliminado pelo Borussia Dortmund. O que era do nosso grupo. Passaram mais duas rodadas aí da Ligue 1. O PSG tá firme e forte. A 5 pontos na liderança. Faltando 9 em disputa. E depois do Burnley surpreender todo mundo. Chegar nas semifinais. Eles serão os nossos adversários. Primeiro jogo aí no Parque dos Príncipes. Vamos jogar sério, vai. Pra não ter mais uma zebra. Na Liga dos Campeões. E a gente chegar na final com o PSG. Primeiro tempo bem morno. A gente já tá no segundo. Que também começou bem morno. Gabigarra pede essa. Justamente pra gente fazer uma ligação lá. Pra ver se o time engrena. E cria alguma chance. Tem chute de longe. Tem bola bem mascada ali. Tranquila pro Garra. Os dois times realmente não fizeram uma boa partida. O Burnley, é claro, tá excelente, né. Eles vieram aqui pra tentar. De repente um empate. E eles tão conseguindo. Aqui o Garra tenta ligar mais uma bola. Vamos ver se funciona agora. Também não deu. Não tá dando certo. Aí tem bola. Tem no meio pro Jay Rodrigues. Caraca, velho. Aquele desarme ali foi providencial, hein. Vai acabar. Tem mais um chute. Mais uma bola mascada. O Gabigarra segura. E fim de papo. Zero a zero. O time não tá fazendo o dever de casa. Aí a gente tem que correr atrás. Depois fora. Vencemos o Strasbourg por 2 a 0. O Olympique de Marseille atropeçou. E com esse resultado aí de oito pontos à frente. Conquistamos a Ligue 1. Inclusive tá o Garra e o Pepe ali, ó. Comemorando demais o título. Nosso primeiro título francês da carreira. Só vamos aí, rapaziada. Burnley versus PSG. Agora ou nunca. Vale vaga na decisão da Liga dos Campeões. Vamos ver o que dá pra gente fazer. Saiu, saiu sozinho na cara do Garra. Ó, os 17 minutos. O Burnley faz 1 a 0. Eu vou te falar, mano. A gente tava pressionando. O PSG tava lá na frente, ó. Mais um vacilo. O cara já saiu ali de frente com o Garra. Tentei ameaçar ir pra um lado, ó. Pra ver se enganava ele. Mas o cara foi muito esperto. Mas aí a gente já vem respondendo, hein. Bola com o Hakim. Pode ser o gol do empate. Pelo saldo de gols, pode estar nos levando pra final. Se fizer. Não fez. Ele perdeu. E não pode perder uma chance dessa. Tem mais uma, hein. Olha aí. Segundo tempo já rolando. Burnley querendo segurar a bola no ataque. E o PSG já desesperado, né. A gente sabe da responsa de ter que fazer um gol pelo menos. Em contra-ataque o Burnley. Bateu. Passou perto. Ou nem tanto. Mas levou muito susto. Mais uma caraca, velho. Olha que eles estão começando a ficar com muitas chances. Porque o PSG tá criando. Tá criando. Tá se mandando. Cruzamento. Tirou a defesa. Vamos lá, Gabigarra. Mergulha nessa. Tem toda a pressa do mundo. 82 minutos. Segue um a zero. O Burnley tá nos eliminando. Depois a gente eliminar o City. Olha só como o futebol é. E os caras tão vindo de novo, ó. Vem de tabela. Vai pra matar o jogo. Dominou ali. Perdeu. É, mano. Não deu. A gente foi eliminado ali. Depois de eliminar o City. Numa atuação digna de rei do Gabigarra. Mas futebol é isso, né. Remamos. Chegamos até as semifinais. Não é das piores coisas. Mas, sinceramente. O Burnley tá muito apelão nessa temporada. E a temporada acabou, né. A gente fez todos os jogos aí da Ligue 1. Terminamos a 10 pontos na frente do Olympique de Marsella. E o Garra, mano. Ele foi eleito. Grande goleiro. Lembrando que a gente tá pulando a maioria dos jogos da Ligue 1. Porque é muito fácil. Mas, mesmo assim, o Garra joga, né. A gente simula ele. E foi o Garra e o Pepe. Só os dois do PSG. Tem alguns amistosos internacionais aí. 2x0 na Croácia. E o jogo de número 99 da carreira do Garra pela Seleza. 2x0 pra Portugal. Só falta um pro centésimo. Espero que seja um jogo especial, né. Seleção Mundial, hein. Oi! Ai sim, rapaziada. Olha só que a gente tem muita chance de ser eleito esse ano o The Best, cara. Estamos aí na seleção da temporada. O ano passado foi o Donnarumma. E a gente conseguiu deixar ele no banco nessa. E o Donnarumma já tá caindo também em overall. Ele ainda segue com 92, ó. Botou o Garra no banco pra essa partida. Não sei qual é, né, velho. Pelo menos as próximas partidas aí do PSG, o Garra que tá no banco. Apesar da grande atuação da gente ter ido até as semifinais, caímos no ranking. Saímos de terceiro pra quinto melhor time do mundo. O Liverpool segue na frente. E no Anfield estamos pra duelar contra o melhor time do mundo no ranking da FIFA. Mas agora defendendo a seleção do mundo. Olha só o uniforme aí do Garra. Primeira vez, né, que a gente joga, cara. É o desafio. A gente tem que jogar. Se a gente quiser aparecer ainda mais pra vitrine do futebol. É pegando muita bola hoje. Temos jogado ali no contra-ataque. Vamos ver se a seleção do mundo mete 1x0 no Liverpool. Olha só o cruzamento. Tem bola na rede. Tem gol do David. E vem de frente. Na cara do gol, o Ansu Fati aparece pra deixar tudo igual. Seleção do mundo e Liverpool. Dois times aí apelões, né. Com 90 de cacetada pra cada um. Aí veio o chute, veio bem forte. Não tinha como a gente pegar. E um detalhe dessa parada toda, ó. Olha só o nosso time. O ataque, 93, 92, 91 pro Vini. A zaga, 93, 94. O Garra, 91. E o lateral esquerdo, 90. O time do Liverpool, na teoria, no papel, é bem mais fraco, né. Os dois meias nossos ali do ataque são 91 também. Gagipo aí tem cobrança de escanteio. Vai mandar na bagunça. A defesa corta. Ah, tomou muito de cavadinha. Caroca, mano. Tô mostrando só os melhores momentos pra vocês aí, literalmente. Olha só essa jogada. Ah, eu tava bem adiantado. Tava demais, cara. E eu tô queimando é o filme do Garra nesse amistoso. Aí tem cruzamento. Primeira trave. 3x1 já no segundo tempo. Aí a vaca vai indo pro Brejo. É, a falha foi realmente no segundo gol, né. Que eu fiquei bem adiantado. Essa aí não tinha o que fazer. Mais uma bola aí pro Gagipo no contraperre do Garra. Virou passeio. 4x1 pro time, o segundo do Gagipo. E mais uma vez essa não tinha o que fazer de novo, né. Porque, ó, eu dei um passo pro lado. Ele mandou lá na bochecha da rede. Falta meter o quinto gol, hein. Olha só. O Arnold chegou. Dessa vez aí a gente pega, mano. Vai ter ainda a cobrança de escanteio, faltando um minuto e pouco pro fim. Bola na área. Nossa senhora. Agora foi sinistro, hein. Agora foi uma defesaça, moleque. E o zagueiro ainda atrapalhando a gente. Pegamos ela no cantinho. Mas tomamos 4 cocos também, né. Aí fica aquela incógnita. Acho que a gente não foi bem, né. Mas o que vale realmente são os jogos diretos, os campeonatos. E a gente foi bem demais aí contra o City naquelas quartas de final. Infelizmente não deu pra passar, né. Lá na semi. Mas vamos ficando por aqui. Próximo episódio. Tem muito mais aí, cara. Será que o Garra vai querer tentar mais uma temporada no PSG pra buscar essa Champions? O que ele vai fazer da vida? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tamo junto e até mais.